Boa noite, gente. Bom, ele não porque o racismo é inaceitável. A homofobia é inaceitável e o machismo é inaceitável. A tortura não pode existir. A gente não pode entregar o Brasil para ser cuidado por um cara totalmente despreparado que ficou 27 anos exercendo um mandato como deputado e não fez nada, nada de significativo. Pelo contrário, ele queria aprovar um projeto de lei para revogar a lei já existente que toda mulher vítima de agressão sexual, de violência sexual, tem atendimento gratuito no SUS. Então, dia 29, a gente vai se ver nas ruas. Eu, mulher, porque eu não aceito ganhar menos que um cara que tem a mesma profissão que eu, que ocupa o mesmo carro que eu, não aceito uma mulher grávida ter que ganhar menos porque ela está grávida. A gente se vê na manifestação. Procure uma perto da sua cidade. Eu quero agora desafiar Luiz de Toane, Dira Paz e Taina Miller. Obrigada, Letícia Sabatella, pelo desafio. Está aqui minha resposta. A gente se vê nas ruas no dia 29.